Olá, muito boa tarde. Estou chegando novamente depois do Dodó. Sarou. Sarou do Dodó. Ah, então tá bom. A gente falou tanto de conjuntivite, né? E eu falei exatamente isso sexta. A gente falou tanto e a Sol pegou. Lava a mãozinha agora, tá? É que mesmo quando você vai em restaurantes as coisas, é por fim, né? Aquela coisinha. Não, é terrível, é terrível. A gente está de volta. Estamos chegando. De vir o de 11 e desgraça de outro. Estamos começando essa semana juntinho. E dá licença para entrar na sua casa. A gente sabe que é muita informação, bate-papo, diversão, prêmio. Tem tudo. Muito. Aqui tem tudo, gente. Daqui a pouquinho, aliás... Está florida. Estamos floridas. Estamos floridas. Nesse início de outono, né? A gente chega com as flores. Daqui a pouquinho tem notícias da redação com o Rafael Lima. Segurança, 24 horas. E agora? Você já conhece o superprêmio da Band? Já conhece, Sol? Eu quero também. Eu também. Como é que é? É tão fácil, Sol. Pois é. Band está dando uma oportunidade incrível. É incrível. Você vai largar a dureza de andar de bondão. Ou ninguém merece, né? Ninguém merece, né? Aí sim, você vai desfilar por aí de carro zero. Então, presta atenção. São sete gols zerinho e uma BMW X1 incrível. Agora, para participar é tão fácil, gente. Muito fácil. Muito simples. Basta enviar do seu celular a palavra carro para o número 7733. Assim que você enviar carro para 7733, você entra automaticamente numa brincadeira de perguntas e respostas. E, ó, tem mais, hein? Além de ter a chance de colocar na sua garagem um carro zerinho, você ainda poderá participar de um programa da Band ao vivo. Show, né? Muito legal. Uma BMW. Uma BMW. Tudo que a gente quer na vida. X1. Está esperando por você. Não perde essa oportunidade. Envie agora mesmo o carro para 7733 e participe. Natália, eu adoro. Vamos a ele, nosso intrépito e curioso. Adoro. Sabe que dia é hoje, gente? Hoje é dia mundial do teatro. Muito legal. Muito sábado assistir teatro. É Laços Eternos da Zíbia Gasparieta. Linda, linda peça. O teatro é fantástico. Hoje também é dia da infância. É, daqui a pouquinho você vai saber do nosso bate-papo de hoje que tem a ver com a infância. E também é dia internacional contra a discriminação racial, que, aliás, é o nosso tema de amanhã no seu direito. Então, se você já tem alguma dúvida, pode se programar e já mandar um e-mail para a gente falando nisso, arroba tvbandivale.com.br Discriminação racial não tem nada a ver, né? Não tem. Ô, pai amado, pleno século XXI. Bom, e aquela frase para você começar a tarde, refletindo, pensando. Ah, no calendário dos bichos, hoje é dia da muu. Da vaquinha? É, vaquinha. Ai, Pedro Mariano, o que seria de nós se não fosse a vaquinha? É, o leitinho, o queijinho. A nossa frase para você ter aquele dia melhor diz o seguinte, de todos os caminhos que conduzem a riqueza, os mais seguros são perseverança e o trabalho. Preça atenção. Assina embaixo, com certeza. Bom, toda segunda-feira, você sabe, é dia de saúde. O nosso bate-papo hoje é especial para você, mulher, que tem mais de 40 anos, mas quer ter um bebê. Sonha em ser mãe, né? Quais os cuidados durante a gravidez? Será que tem perigos ou não? Então, vamos ver tudo agora em Dicas de Saúde. É, vamos lá. Ela entende tudo de mulher, de gravidez. Tudo, ela é maravilhosa. A doutora Nereuza Martins, ginecologista. A querida. Oi, doutora. Eu chamo ela. Oi, neguinha. Linda. Com saudade, tudo bem? Primeira participação, senhora Nereuza. Primeira de muitas. Sejam bem-vindas, né? Muito obrigada. Por favor, já estava dando uma lição de vida. É verdade. Aqui para a gente, né, doutora Nereuza, sobre a gravidez. A doutora Nereuza estava conversando com a gente antes de começar o programa, falando o seguinte, muitas mulheres resolvem ter os filhos antes, bem cedinho, para deixar com os avós e na creche. Agora, tem o lado contrário, né? Daquelas mulheres que se preparam, querem ter estabilidade, ainda não encontraram o parceiro ideal para ter o filho. E quando vê, vê na carteira de identidade, no RG, já passou dos 40. Mas quer ser mãe da mesma forma. Da mesma forma. Afinal de contas, é perigoso ou não? Olha só, engravidar é sempre perigoso. É sempre um perigo. O estado gravídico é uma época, assim, que a mulher é muito espoliada por esse feto. É tanto que ela precisa de um acompanhamento, um pré-natal, o uso de ferro, porque aquele bebê vai tirar toda aquela substância que ele precisa para se desenvolver da mãe. Certo? E quando você é jovem, você tem uma reserva orgânica boa para oferecer, tudo fala a seu favor. Depois que você já atravessou esses longos anos de vida, você vai ter mais dificuldades. A natureza é sábia, tá? Então, por conta disso, você já começa enfrentando uma diminuição na sua capacidade reprodutiva. Ou seja, os ovos ficam velhinhos, assim como nós? E aí é mais difícil até mesmo conseguir engravidar. É mais difícil conseguir engravidar. A incidência dos abortamentos é maior, tá? A partir dos 30 anos. Não é nem ainda dos 40. Você começa a ter alguns problemas. Dos 30? Dos 30. A doutora Nereza estava falando aqui para a gente que a idade ideal para ser mãe é 20 anos. Entre 20 e 30 anos. Muito novinha as mulheres. É, mas é quando o organismo responde melhor. Agora, doutora, a gente falou, né? Esse alerta da doutora Nereza é fundamental, é muito importante. Agora, se a mulher que está assistindo a gente já tem 40, já passou dos 40, é possível uma gravidez saudável depois dessa idade? Olha, uma mulher que pretende engravidar depois dos 40 anos, ela tem que cuidar da saúde dela sempre, tá? Então, se você tem uma mulher que vai engravidar depois dos 40 anos, mas ela não bebe, ela tem um peso compatível com a altura dela, ela tem uma vida saudável, ela não é hipertensa, ela não é diabética, isso tudo vai melhorar e muito a qualidade da gravidez dela. Olha que bacana. Tá? Isso não sendo impossível que ela desenvolva essas patologias durante o período gestacional. A gente vê aí várias artistas, eu não lembro o nome de uma, esqueci, ela teve um filho com 50 anos de idade, foi uma gravidez super tranquila, foi a concepção natural, ou seja, foi no rale-rola, no virazolinho, né? Não foi inseminação. Agora, quando é inseminação? Durante a gestação? Vamos supor que a mulher faça uma inseminação artificial, né? Vai lá, coloca o ovoinho, tal, do jeitinho, engravidou. O risco é o mesmo de uma gravidez concebida normalmente, ou seja, no rale-rola? Olha só. Ou o fato de ter colocado lá, feito a inseminação, dá uma balançada maior? Não melhora em nada. 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 Nada, nada. Essa mulher que foi inseminada, que tomou muitas drogas para preparar esse útero, preparar o endométrio, fazer, estimular essa ovulação, capturar esses óvulos, ela recebe uma carga muito grande de hormônio, inclusive durante as primeiras semanas de gravidez. Mas não é possível prever, né, doutora, se essa mãe vai ou não ter problemas durante essa gestação? Não, não é possível prever de ninguém. Com exames, com nada disso. De ninguém. Se você tem uma boa saúde, a gente acredita que tudo vai correr bem. Mas é aquela história. nada, ninguém é capaz de lhe dizer se você vai ou não ter algum tipo de problema. Isso é com o homem lá em cima, né? É, não tem jeito. Não tem como prever isso. Isso é com o homem lá em cima. Bom, a gente já volta com mais dicas da doutora Nereza para as mulheres em geral, viu? Não só para você que tem mais de 40, mas especialmente sim para você que quer engravidar. Antes, a gente faz uma pequena paradinha para conferir as notícias da redação. E todas as tardes ele está com a gente, Rafael Lima. Muito boa tarde. Como é que foi o final de semana? Boa tarde, Solange. Tudo bem? Foi muito bem. Trabalhei bastante nesse fim de semana, acompanhando a visita do Barack Obama, né? Chiquérrimo, né? Verdade, já embarcou para o Chile. Mas que simpatia, né? Olha, você vê tanta gente, tanta gente que visita o país, tantos políticos, líderes aí, não fazem o mínimo esforço para pelo menos dar um boa tarde em português. Ele ainda soltou lá um boa tarde, agradeceu a presença das pessoas, apesar do jogo de futebol de ontem, né? Exatamente, no Teatro Municipal lá do Rio de Janeiro. Agora, quem teve a chance de chegar próximo do Barack Obama diz que realmente ele é uma pessoa bastante simpática, né? Exatamente, simplicidade acima de tudo. Rafa, vamos começar, final de semana terminou, outono chegou, as estradas agora para o litoral começam a ficar um pouquinho mais vazias, mas em compensação para a Serra da Mantiqueira, né, Rafa? É, agora começa a aumentar o movimento na Floriano Rodrigues Pinheiro, que nesse fim de semana, inclusive, passou por recapiamento, principalmente ali na altura do quilômetro 8. Ela tem vários problemas de buraco, já recebemos inúmeras reclamações de ouvintes aqui da Band Vale FM 102,9 e a UDR está providenciando o recapiamento em alguns trechos. Agora, o tráfego por lá, ele começa a aumentar, porque o outono, afinal de contas, ele já chegou neste domingo, às 8h21 da noite, viu, Sol? Bem gostoso. Agora, Rafa, você também acompanha, além do Obama, o governador Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, que inaugurou hoje o Banco do Povo Paulista aqui em São José dos Campos. Explica para a gente o que é esse banco, quem pode ser beneficiado e a participação aí do governador nessa inauguração. É, o Banco do Povo Paulista, ele foi anunciado oficialmente na manhã de hoje, na sede da Associação Comercial de São José dos Campos, e segundo o governador Geraldo Alckmin, aqui em São José, ele deve beneficiar cerca de 35 mil empreendedores, sendo pessoa física ou jurídica, não importa. As pessoas físicas, elas têm um limite de crédito de até 5 mil reais, e as pessoas jurídicas podem emprestar até 7 mil e 500 reais para aplicarem investimentos no seu próprio negócio. Então, eu repito, são cerca de 35 mil pessoas que serão beneficiadas em São José dos Campos, e o investimento somente para este ano, em termos de financiamento, 120 milhões de reais, foi o que anunciou o governador Geraldo Alckmin na manhã de hoje. Então, é um excelente negócio, e vale lembrar que o Banco do Povo aqui em São José dos Campos, ele vai funcionar em parceria com o Banco do Empreendedor Joseense, que é mantido pela Prefeitura Municipal, na Rua Vilaça, número 576, no centro de São José dos Campos. Então, você que é um empreendedor, seja pessoa física ou jurídica, é só procurar neste endereço, Rua Vilaça, 576, no centro de São José, para buscar outras informações. Agora, rapidamente, Rafa, o governador também fez outros anúncios aí durante sua visita a São José, né? É, e anúncios importantes. Ele prometeu que nesta semana o governo deve definir o modelo de concessão da Rodovia dos Tamoios, que será duplicada a partir do quilômetro 28. Nós já temos a duplicação da ponte em Paraibuna, e segundo o governador, na realidade se trata de uma nova Rodovia dos Tamoios, que será construída a partir de Paraibuna até a chegada ao litoral. Porque não há, geograficamente falando, como você duplicar a rodovia, a não ser construir uma outra, como aconteceu, por exemplo, com o sistema Enxeto Imigrantes em São Paulo, não é? A nova Imigrantes. Então, é o que vai acontecer com a Rodovia dos Tamoios, e isso será muito importante também para o porto de São Sebastião. Dentre os anúncios, o governador também disse que, até maio, o gasoduto entre Taubaté e Caraguatatuba deverá estar funcionando, em pleno funcionamento. Isso significa que a produção de gás vai aumentar em Caraguá, e aqui na região do Vale do Paraíba, enfim, Serra da Mantiqueira, o produto, ele chegará e deve ficar mais barato ainda, só. Boas novas aqui para toda a região. Rafael Lima, muito obrigada pela sua participação. A gente vai fazer a primeira paradinha aqui no Falando Nisso. Já já a gente volta com muito mais bate-papo sobre saúde com a doutora Nereuza. Você que está pensando em engravidar e tem mais de 40 anos, todas as dicas para você ter aí uma gestação super tranquila, um parto tranquilo também. Daqui a pouquinho, os sortudos, aqueles que faturaram o Vale Cap, mas agora, beijo, abraço e aperto de mão. Gostaria de mandar um beijo para minha esposa que está trabalhando agora, lá na Panação. Gostaria da cidade, seja muito importante para mim, que eu já moro aqui há 50 anos. Graças a Deus. Gostaria da cidade, Legenda Adriana Zanotto